Oi meu bem, tudo certo com você? No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer esta maquiagem com apenas R$70,00. Então se você gosta desse estilo de vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, porque a gente tá quase chegando em 30 mil inscritos. Dá like nesse vídeo, indica para suas amigas, manda nos grupos de WhatsApp, tudo, para elas verem que dá sim para fazer maquiagem gastando pouco. Então se você quer ver o que eu usei para fazer essa maquiagem, é só continuar assistindo. Bora começar esse vídeo? Então eu vou fazer a maquiagem com tudo que tem dentro desse cestinho aqui. Vocês já viram aí no título do vídeo e bora lá. Eu vou começar usando essa bruma aqui da Ruby Rose, que é a Bruma Glow. Dá uma chacoalhada para misturar tudo. Só para começar dando uma hidratada básica na pele da gente. Ui, caiu tudo. Vou pegar um leque. Tá frio aí onde vocês moram? Gente, foi obrigado a ligar o aquecedor para gravar esse vídeo. Mas já tá ficando muito quente, peraí, vou desligar. Pronto, ó, passei a bruma. Agora eu vou vir com o primer. Vou usar esse primer aqui da Louis Ansi. Ai, como ele é? Bonitinho. Eita, acho que peguei muito. Que cheiro de vontade de comer. Nossa, meu Deus, tem cheiro de que dá vontade de comer. O primer sempre onde eu craquelo. Eu achei esse primer bem siliconadinho. Ó, deixa o rosto bem... Com a espinha aqui. É um cravo, na realidade. Que eu já fiz de tudo, minha gente. E ele não sai daí. Feito isso, vou usar a base. Eu não coloquei preço de pincel nesse vídeo, porque aí passa fácil R$70. Então eu coloquei o preço só dos produtos que eu tô usando, tá? Eu vou usar a base da Ruby Rose, a nova. Essa aqui é a Nude 3. E vou diluir com o diluidor de maquiagem da Miss Larry. Por que que eu tô diluindo maquiagem? Porque eu tô viciada em diluir maquiagem. Rende a base. E bases que são pesadas, iguais a essa aqui, elas ficam mais levinhas. E ficam melhorzinhas de usar até. Eu gosto mais de base diluída. Olha, tô viciada em diluir as bases. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa seu like. Se você gosta desse tipo de vídeo. Ó, diluí. E vou passar no meu rosto. Ai, tá clara pra você essa base. Galera, ela escurece, hein? Já vou bem dizendo, porque eu comprei uma que é bem do tonozinho da minha pele. Agora que ela secou, virou uma desgrama. E vou espalhar com a esponjinha da Real Love. A esponjinha tá no preço, tá? Eu não uso esponja molhada. Já vou bem dizendo. Eu uso esponja seca. Por quê? Porque eu prefiro. Ó. Feito isso, vou usar o corretivo. Vou usar o corretivo do líquido. Da Mahave. O preço vai estar passando na tela pra vocês de tudo, tá? Ó. Esse corretivo, ele serve pra iluminar. Pega o lado da esponjinha que tá limpo. Olha a mão, eu vou passar na porta. Olha só. Tá dando pra ver aí a cobertura que já deu? Eu gostei desse corretivo da Mahave. Vou dar uma dica pra quem quer, que é igual eu, que gosta de afinar o nariz. Ó. Traz o corretivo até aqui assim. E aí esfuma. Porque ele já dá uma... Vou usar esse pincel aqui, que é o C013. E vou usar essa paletinha aqui da Ruby Rose. Essa é a número 4. Ela tem tonzinhos diferentes de blush e tal. Só que aí eu dou uma misturada. E ó. Não precisa ter medo dando batidinhas, tá? Por que você não precisa ter medo? Porque a gente vai passar pó ainda, tá? Então, isso aqui tudo vai diminuir com o pó. Mas eu gosto de chinelada. Porque o blush é a primeira coisa que sai. Tira a marcação do rosto, ó. Só de tirar a marcação, o blush já diminui, tá vendo? O blush é a primeira coisa que sai, gente, do nosso rosto. Então, você tem medo de carregar. E se você passa nele com a pele sem estar selada, ele dura mais. Pó da Playboy. Vou usar esse pó aqui, porque ele é bom pra fazer baking. E ele é bem baratinho também. Vou pegar com a bunda da minha esponja. Tá vendo? Porque ela tá seca. Não pega nada de pó com esponja molhada. Ó. E selas onde você acha que você precisa. Pronto. Voltei com as vasilhas feitas. E agora eu vou usar o bronzer cor 4 da Ruby Rose. Ó. Eu achei ele muito bonito. Tá vendo o reflexo dele? Eu achei bem gatinho. E vou tirar só o excesso de pó. Tá? Que tem no meu rosto. Porque como eu deixei bastante tempo. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só falando de baking. Então, deixa o like. Se inscreve aí. Contra o vídeo aqui nos comentários. Tá? Se vocês querem esse vídeo. Vou pegar com esse pincel aqui da Ruby Rose. Que é o F64. Ó como que é a pontinha dele. Ele é menorzinho. Então, ó. Eu gosto de maquiar aqui. Eu acho que fica bonito. Eu aprendi como maquiador profissional aí. Certo? Ai, Marcela. Iluminador. Iluminador vai ser o seguinte. Tá vendo aqui nessa paletinha? Aqui no cantinho, ó. Ela tem esse mais clarinho. É ele que a gente vai usar. Eu vou reaplicar a bruma. Então, né? Pra tirar todo o aspecto de pó. E pra pele tá um pouquinho mais úmida. Na hora que a gente for passar o iluminador. Pra passar o iluminador, eu gosto de usar esse pincel da Macrylan. Que é o W910. Ó. Eu vou molhar ele com a... Com a bluma. Bluma. E vou pegar aqui, ó. Só do cantinho. O mais clarinho aqui da paleta. Eu fiz uma cagada, eu acho. Mas tudo bem. Ó. Agora eu trouxe vocês pra perto. Porque a gente vai passar máscara de cílio. Então, eu vou usar o Curvex. Vou usar essa máscara aqui da Ruby Rose. É azul. Power volume. Eu vou até trocar de espelho. Porque eu gosto de passar bem... Enxergando o que eu faço. Porque eu tenho miopia. E eu tô sem lente do grau certo. Porque... Meu grau aumentou. E eu não fui fazer o óculos ainda. Pois é, pessoal. Então, curte esse vídeo aí. Pra você me ajudar a fazer meu óculos novo. Obrigada, hein? Ó. Depois vai ter resenha dessas máscaras aqui no canal, tá? 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 Tchau. Ó, passei o rímel. E eu vou pôr o cílio postiço. Por quê? Pra vocês repararem, o meu cílio tem uns buracos, tá vendo? E eu comprei um cílio. Eu até mostrei pra vocês. Lá no vídeo de comprinhas, ó. Tá vendo? Ele é bem fininho. Então, eu vou pôr ele no meu olho. Pra poder só tampar... Ai, pai. Só pra tampar os buracos do que eu já tenho. Então, ele tá no preço também dessa maquiagem, tá? E a maquiagem, vou indicar os batons que eu usei pra vocês. Eu usei esse aqui da NYX. Que é o Dubai. E eu usei o... Puxa, esse aqui da Dahlia não tem mais número. Mas é esse aqui da Dahlia, ó. Ele é bem bonito. Eu tentei trazer o máximo de coisinhas que eu consegui com 70 reais. Então, eu fui somando aqui em casa até dar 70 reais. Deu 70 reais e uns centavos. Não lembro quantos centavos. Mas a gente conseguiu fazer até aqui bastante coisa, ó. Tem blush, tem um pouquinho de contorno. Tem até cilipostiço. Então, acho que, né? Cabe no bolso de vocês. Comprei tudo lá. Na Fifi tem vídeo de comprinhas aqui no canal. Vai estar passando aqui no card. E se você gosta desse estilo de vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal. Indicar esse vídeo pras suas amigas. E bora se inscrever, gente. A gente tá quase chegando em 30 mil. Então é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo.